Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa, perda de cartão. É Leandro, o que é esse cartão azul aí na sua mesa? Que cartão é esse que eu nunca vi na minha vida? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, eu não sei se vocês sabem, mas talvez saibam e nunca viam isso acontecer, né? Que é bem difícil, né? A gente tem esse cuidado para não perder o cartão. Mas os cartões Visa, né? E também de outras bandeiras, aqui no caso eu vou falar do Visa, que foi com ele que eu fiz essa operação. E muitos de vocês me pediram para que eu fizesse uma simulação de uma perda de cartão para ver como que funcionava isso na prática. Uma coisa é você ver no aplicativo que existe isso daí, né? Esse benefício. A outra é você executar e usar o benefício. Então o que eu fiz? Eu tinha na época, se eu não estiver enganado, eu fui para Miami e lá em Miami eu tinha o cartão Unique na época. E eu peguei o cartão Visa Infinity Unique ou Visa Infinity Unique, foi um desses dois. E na época eu entrei em contato com a Visa. Então eu estava em Miami, em Miami dentro do quarto do hotel. Então eu cheguei e a primeira coisa que eu fiz foi isso, porque eu não sabia o prazo que realmente demoraria para acontecer. Eu fiquei sete dias em Miami. Então eu tinha que ser muito rápido para ver qual o prazo que eles me dariam, né? Então o que aconteceu? Eu, no primeiro dia que eu cheguei lá em Miami, na parte da noite, né? Na parte da noite, eu liguei na central da Visa, né? No 0800 que tem lá, é internacional. Ou seja, atrás do cartão aqui, você vai ver que tem para vocês, eu vou espelhar para vocês aqui, tem esse telefone aqui, ó. Por exemplo, Santander, regiões metropolitanas, demais regiões, depois ligue do exterior, 5511, né? 45 e tal. E atendimento Visa nos Estados Unidos, Canadá, que é 1-800-396. Então eu peguei o telefone 1-800-396 dos Estados Unidos, aqui que está atrás do cartão. Exatamente esse número que está atrás do cartão, que eu acabei de falar para vocês. E liguei para eles, liguei para eles e falei, olha, eu estou aqui em Miami, eu perdi o meu cartão e eu queria ver como que funciona a perda de cartão no exterior. E aí ele pediu algumas informações para mim, confirmou que o cartão era emitido pelo Santander no Brasil, eu confirmei, pegou meus dados, né? Porque a Visa tem nossos dados globais, né? Então eu estava falando com uma central da Visa que não era a central do Santander. Então a Visa estava intermediando com o Santander, só para que você entenda. E aí no caso, eles entraram em contato com o Santander, mas antes disso ele me fez todas as perguntas para confirmar que era eu mesmo, onde cidade que eu estava, pegou o endereço do hotel que eu estava, confirmou o endereço do hotel de novo para mim, isso por telefone e tudo. E perguntou se eu estava precisando de dólares, porque também tinha direito, como eu perdi o cartão, eles me colocariam, através do limite do cartão do Santander, valores em dólar. Eu não sei responder para vocês o que valor que eles me cobrariam naquela época. Mas caso vocês percam o cartão de vocês fora do país, também tem o serviço de concierge, que é de courier, no caso, em levar dinheiro para vocês no hotéis que vocês estão, alguns hotéis do mundo inteiro. Então em alguns países você terá essa possibilidade que a Visa faça para você. Bem, aí ele pediu para mim 12 horas que eles voltariam a falar comigo. Só que aconteceu, eu desliguei o telefone na parte da manhã do dia seguinte, já entraram em contato comigo, falamos com o Santander, tudo certo, vamos emitir o cartão, em apenas 24 horas o cartão vai chegar aí, mas vai chegar bem antes desse prazo. Então o que aconteceu? Naquela parte da noite, por volta das 7 horas da noite, eu liguei, eles cancelaram o meu cartão, por perdido, e no dia seguinte, por volta de umas 10 da manhã, eles emitiram o cartão, quando foi às 6 da tarde o cartão chegou. Então, ou seja, num dia eu cancelei e pedi uma via, no outro o cartão chegou. Muito rápido. O cartão chegou no hotel, no envelope da FedEx, e também uma cartinha com esse cartão dentro. Bem, eles cobraram algum custo? Não, não tem custo nenhum. Só que antes deles, quando eles me ligaram por volta das 10 horas, o Santander também me ligou do Brasil. O Santander Brasil me ligou também, confirmando se eu realmente, central do Santander, se eu havia perdido o cartão, se podia realmente emitir uma segunda via. E se essa via podia vir pra minha casa. Então, o outro cartão, o Limited, chegaria na minha casa, tá? E o cartão que eu recebi no hotel, que foi esse hotel azul Visa, chegou no hotel pra mim, mas ele não vem escrito Santander, não vem nada. Você observa que ele não tem chip, ele tem apenas o número do cartão, o seu nome impresso, Visa Infinite, Visa Infinite, tá? E atrás do cartão, é só isso que você vai enxergar. Tá, ó? Então, você enxerga isso do cartão, e isso daqui na frente, tá? Então, esse cartão é um Visa Infinite, uma segunda via, e na hora de usar ele, você passava pela tarja, e, é, não pedia senha, tá? Então, só passava pela tarja quando precisava. Mas eu não fiz, eu não usei isso, tá? Na verdade, eu fiz isso, justamente pra que você estivesse, essa informação de como que era uma emissão de um cartão fora do país, tá? Então, as únicas ocorrências que vão acontecer é confirmar seus dados, né? Em seguida, o banco pode entrar em contato com você pra confirmar que você fez isso, tá? E tudo isso deu certo pra mim, porque eu tinha meus dados atualizados, e-mail, telefone, endereço, renda, tudo certinho. Eu fiz isso com o Santander, mas vocês podem fazer isso com qualquer outro, outro cartão. Pode ser o cartão Gold, pode ser o cartão Platinum, pode ser o cartão Platinum Travel, pode ser o cartão Infinity, pode ser um cartão Signature. Então, ou seja, independente de qual é a variante do cartão, você pode fazer esse serviço, esse benefício que tem disponível pra você pela Visa, tá? Então, você que tem o cartão Visa Infinity, cartão Platinum, Gold e tal, você tem à sua disposição a perda de cartão no exterior. e consigo, você também teria a emissão em dólares, ou a moeda local que vocês... Agora, esse benefício, eu usei, justamente pra poder mostrar pra vocês, o quanto nós temos de benefício com o cartão, e poucas pessoas sabem. Mas, quando vocês fizerem isso, pode ser que você receba já uma outra versão do cartão, né? Essa é a versão que eu fiz, na época, não tinha chip. Pode ser que o que você peça agora, venha com chip, tá? E se você fizer algum pedido de cartão no hotel aí, que perdeu o cartão, pra ter um modelo como esse, depois você comenta aqui no canal, manda um e-mail pra mim, falando que você conseguiu, que deu certo pra você, que você não sabia, né? E graças ao canal, você conseguiu, teve essa informação. Me conte aí o que vocês acharam, se vocês sabiam disso, se era assim que vocês entendiam, que era, que funcionava. Comenta aqui embaixo desse vídeo também, o que vocês acharam desse vídeo, referente a esse assunto. Se vocês tinham esse conhecimento, não sabia, sabia que o cartão segunda via era assim, não sabia. E a outra via minha chegou, né? Aqui no Brasil, né? Tranquilamente, pelo Santander. Tudo certinho, redondinho pra vocês aí. Aqui pelo canal Cartões de Crédito, alta renda. Vamos para o abraço, então? O abraço de hoje vai para Rodrigo Santos, um grande abraço. Mike dos Santos, também um grande abraço. Luan Gonçalves, um grande abraço. Felipe Jacinto. Um grande abraço pra você também. Só lembrando, que nós estamos no quadro aqui, direto ao ponto, sem edição. Direto esse vídeo. Vocês vão ver que tem pouquíssimas informações de print e tela nesse vídeo. Depois você me comenta o que você achar desse vídeo que eu fiz, direto ao ponto, pelo nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.